A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, a piota já fez o milhão de 254 mil e 55 redunda, tem? Que é a quantidade. Que é a quantidade. Vá lá. Mira, ele é gostar uma pena. Gosta, gosta de ficar ao sol para nada, deixa-me a boca falar. Matil! Matil! Ei! 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 Deve-me construir, bom-me mandar fazer a messa. Ai filho, deixa-me aqui acelerar lá que eu não meito à ponta cara! Ah, isto já vai calor, isto já começa pá. Ai filho, nunca mais começa, desça lá aí os brócolos, que é meio menos a ter. O que desce de quem? Os brócolos. Ah, os brócolos. Os brócolos que tá vendo? Os qual? Os brócolos? Minas vidas cá. Pinófilo! Óbis, pinófilos, ó, brócolos, hein? Vamos até embarcar. Vamos até ter irmão, que dá falar assim. Vá cá. Ai, quero até que me faz engolir... Ouve o seu espetáculo, pá! Nós estamos carinhos nisso! É como é que... É um espetáculo... É um espetáculo feliz, misto! Ai, está invertido, meu! Está invertido! Hoje a minha vida é invertido! É o que eu digo! Agora até os grupos dobram, então, bichas! Ai, espetáculo! Está em cima da bagulha, rapá! Dizemos! Mas está ao contrário! Está ao contrário, pum! Que até que vai começar a ficar com essa! Que vai fazer que tá! Pô, mulher, tu não metes misto no olho! Ei! É uma meta! É que não metes tudo, eu quero que eu fiz mistério! É um espetáculo! É um espetáculo! Ó, mulher! Tu metes misto! Na retina! Oh, filho! A minha retina já não tem hoje! Já! Já esquece! Já vai virar! Na retina! É... É barilho! Ó, pá! Tu metes misto! Volta para cá! Tu metes misto assim! Ai, que é tanto do nosso cachorro! Ai, que é... Vai, afim! Vai, afim! Vai, afim! Vai, afim! O que é que foi, agora? Pau, dá-se que pinguim a casa ferida de Pai Natal! Pau, senhor! Olha pra lá! O que é que eu vou fazer a nossa casa? Ah, ah, ah! Alô? Se ajuda que eu não sei como é que estás a rodar! Ai, filhaterra! Oh! 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 Ah, é que estás a mula a galhada brinda, cabra! Oh! 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 Oh, pá! Oh! 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 Ära! войoupa! Cviva geri points! Posca! Fica a garrafa, mãe! Fica na garrafa! Fica rádio! Fica rádio! Fica ferida! Imposta! Ele puebra e burro na cabeça! Fica na garrafa! Fica na garrafa! Fica rádio! Fica na garrafa! Fica na garrafa! Fica na garrafa, po doida! Fica na garrafa! Isto não é tudo é privilidade. Isto aqui é o som-cábio. É o Cábio e o som-a-sílio. Agora sou eu, filho. Eu agora vou aqui reclamar uma poesia de calaminha. Acabou a bagagem, disse que agora é sério. Ora, então agora vou reclamar aqui uma poesia que é do Alvincio na Champagne. Então é assim. Namoraram e casaram e nunca se deram bem. Ele foi para a casa do pai. E ela? Ficou nada bem, com certeza. O que é que ela vai reclamar daqui? Olha, espera aí. Espera aí. Deixa eu gostar aqui a dizer ainda. Isto aqui, por acaso, não é o San Cap, que é o Cantar de Amigos. Tudo pessoas que merecem uns grandes aplausos, para sabores. Mas é que eu vim embora. Faço um abraço. Eu acho que vim para aqui, eu estive ali nos bastizões. Oh, assinam lá aqui as luta que faça o que é para se der bem. Então isto agora é assim. Eu vim aqui a ver que há aqui uma pessoa que está um bocado testida. Oh, sou a Dona Zeta. Venha cá, faz favor. Vem cá, amiga Zeta. Vem cá, senhora, onde é que ela está? Oh, não. Vem cá, né? Onde é que ela foi? Vem cá, você adoro se derrago da menina se derrago. Tá com vergonha? Ou se derrago da menina. Vem cá, minha filha. Vem cá, que é uma filha? Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Obrigado.